Bom, e nós estamos aí conversando, né, com os novos secretários municipais. Ontem nós conversamos com o Toniel Fernandes, que assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E hoje a gente vai bater um papo ao vivo com o secretário do Meio Ambiente, o Celso Yamaguchi, né, que assumiu neste ano, agora no dia 1º de janeiro também, nesta semana, na verdade, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O Celso, que inclusive já foi secretário do Meio Ambiente em outra oportunidade. E agora, Celso, qual tem sido o diferencial, o porquê aceitar esse convite, esse desafio novamente? Bom dia! Bom dia, Ana Cristina, bom dia aos ouvintes, né, do seu programa. Estamos aqui com esse novo desafio, né, é um novo porque é uma nova administração. Participamos no início do governo anterior do prefeito Ângelo Guerreiro e agora retomamos novamente para tentar desempenhar um bom trabalho aqui. Estamos à presença aqui da diretora, né, do Meio Ambiente, a Maísa Costa, que vai ficar responsável à frente do Meio Ambiente, né, da diretoria. E a Amanda Costa Pivoto, que ela é diretora do departamento do agronegócio. Então, a parte do agronegócio, ela vai estar nos auxiliando aqui na Secretaria. Eu digo, Ana Cristina, que é um novo desafio porque o prefeito, ele tem a preocupação da seguinte forma. Todos falam que a reeleição é ruim, que as pessoas, que o prefeito não dá o ritmo que ele deu no outro ano, no outro mandato, mas o guerreiro, o prefeito guerreiro, ele quer mudar essa mentalidade das pessoas, que reeleição é ruim. E o prefeito, como nós todos conhecemos, é uma pessoa batalhadora, trabalhadora, e ele faz jus ao cargo que ele exerce, porque ele não para, é uma pessoa muito dinâmica. E isso ele tem cobrado da gente, isso ele tem falado da gente. E nós sabemos dessa responsabilidade. Nós sabemos que também nós temos que mostrar serviço à nossa população. Então, por isso, aceitamos esse desafio. É claro, nós temos 90 dias, assim, mandamos um contrato com o prefeito, que 90 dias tem que mostrar resultado à frente da secretaria. Se assim a gente não conseguir desempenhar o trabalho que o prefeito planejou, ou planeja para que a secretaria ande, a gente vai ser convidado, é claro, a deixar o cargo. Mas tenho certeza que se for depender do empenho do secretário Celso Yamaguchi e da equipe, das diretoras, com certeza vamos desempenhar o melhor trabalho para a nossa cidade de Traslagoas, dessa forma, a nossa comunidade que procura, que depende da Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio. Bom, a sorte, né, Celso, que você já tem um certo conhecimento nesta área, inclusive, né, já foi secretário, alguns projetos, inclusive, já estavam em andamento. Você acredita que agora vai ser possível dar continuidade àqueles projetos que você já havia começado, planejado na outra gestão? Ana Cristina, com certeza, né, fiquei no início do mandato anterior do prefeito Guerreiro, fiquei um ano e meio à frente da pasta, né, depois eu fui para a Câmara Municipal. Mas os projetos que a gente tínhamos planejados, né, foram sendo executados com a vinda dos novos secretários, né, e da mesma forma, os planejamentos que foram feitos com os secretários anteriores, que é a Maísa e o Toniel, vão ser dados continuidade, tá, e novos projetos vão ser implantados. Eu digo, esse ano, né, nesse mandato, nesses quatro anos, o prefeito Guerreiro quer que a gente tenha uma atuação bastante forte no agronegócio, uma vez que está para ser inaugurada aí a feira municipal, né, que é um espaço tão almejado que os feirantes já vinham há muito tempo, com abrigo, né, tudo certinho, organizado, e paralelo a isso tem a central de comercialização da agricultura familiar, que é um local destinado aos nossos agricultores familiares que vão comercializar ali o seu produto, podendo fornecer para os restaurantes, podendo fornecer até para a feira central, para os hotéis. Então, esse é um outro desafio que a Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio tem, que é fomentar essa produção, principalmente de hortifruti grangeiros, né, já havíamos feito, iniciado um trabalho na gestão anterior, na questão de equipamentos, e dessa forma a gente quer parabenizar o governo do Estado também, que tem sido parceiro do prefeito Guerreiro na questão das patrulhas mecanizadas, isso dando um suporte grande na questão dos equipamentos para preparo de solo e assim aumentando a produtividade dos nossos agricultores familiares. Exato, e para a Lagoa, secretária, que a gente sabe que inclusive é vitrine, né, da Secretaria do Meio Ambiente também, né, até porque nós temos três lagoas, a Lagoa é o cartão postal da cidade, tinha todo um projeto ali, inclusive, para se utilizar recursos, inclusive, de compensação ambiental, transformar essas lagoas em monumento natural. Esse processo terá continuidade? O senhor acha que vai ser possível isso, inclusive, revitalizar as outras lagoas? Ana Cristina, a segunda lagoa já começou um processo de melhoria, né, a questão até de recomposição das matas ciliares ali, do entorno da segunda lagoa, vai ser feito um estudo de viabilidade técnica, isso vai ser contratado para a empresa para fazer um estudo de viabilidade técnica, uma vez que aqueles recursos que tínhamos, que já vêm de longa data, tentando se aplicar ali no tal do monumento das lagoas, infelizmente, não conseguimos aplicar, não vai ser possível aplicar, uma vez que o Imaçu também não reconheceu aquela área como um parque, né, um local que possa ser aplicado esses recursos das compensações ambientais. Então, nós vamos ter que fazer um novo estudo de viabilidade para, sim, ver de que forma poderemos, né, melhorar a questão das lagoas. Embora, né, esse recurso vai poder ser aplicado em outras localidades, porque nós temos o Parque do Pombo, tem o Parque das Capivaras, que foi dado a entrada agora, semana passada, na questão da regularização junto ao Imaçu, para que a gente possa também, paralelo a isso, fazer com que inclua a cascalheira com uma área de amortecimento e, dessa forma, a gente poder aplicar recursos, né, de compensações ambientais e do ICMS ecológico lá na cascalheira, para a gente poder melhorar aquela questão da utilidade dela, né. Tem sido já feita uma conversa com o secretário de Indústria e Comércio, para que, junto, possa explorar a parte ambiental e a parte turística, uma vez que várias práticas esportivas já são desenvolvidas lá. Então, dessa forma, tentar fazer um uso sustentável do local, um uso organizado do local. Então, as lagoas não vão poder receber esses recursos de compensação, secretário? Não, não vão poder receber esses recursos de compensação, secretário? Não, já existem os recursos de compensação, já devido de outras administrações anteriores, porém, não foi autorizado a aplicação desses recursos ali na localidade, uma vez que, devido à grande antropização, à grande já presença, né, da urbanização, não foi possível, o Imaçu não considerou como uma área que a gente possa estar aí aplicando esses recursos. Mas os recursos estão aplicados em contas específicas, e eles vão estar lá e a gente vai poder utilizar e aplicar de uma outra forma em uma outra localidade.